Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Raimundo Pedra, a sequência sensacional da cidade Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas DJ Raimundo Pedra, a sequência sensacional da cidade Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas DJ Raimundo Pedra, a sequência sensacional da cidade Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas DJ Raimundo Pedra, a sequência sensacional da cidade Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas DJ Raimundo Pedra, a sequência sensacional da cidade Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Raimundo Pedra, tocando as melhores das pistas Obrigado.